Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Caras, eu acabei de postar um vídeo pra vocês falando dos zelotes e tal, e como esse maninho desse canal que vocês estão vendo, o Shirako, e outro maninho também lá da gringa, conseguiram desbancar, tancar e acabar com o mercenário, o zelote, que nós encontrávamos na build que jogamos agora no início do mês. Cara, eu acabei de postar o Shirako, como o Shirako acho que fala, né? Vocês podem ver aqui, ele postou mais uma luta dele com outro zelote que ele encontrou, velho. Mano, ele teve muita sorte, cara. Esses caras, eles ficam vagando, tá ligado? Pelo mapa. Tinha um, aquele primeiro, que tinha um lugar específico ali pra você achar ele e tal, tanto que todo mundo foi lá, conseguiu pegar ele e tal, mas esse outro, ele tava andando pelo mapa. E o Shirako acabou por trombar com ele. E logo assim, cara, muito obrigado, pessoal, do nosso grupo de membros, né? Os caras mandaram lá, Calil, olha lá, tem outro zelote na build, tem outro, tem outro. E eu vim aqui ver, e realmente tem, pessoal. Eu vou colocar esse vídeo do Shirako, todos os créditos pra ele, claro, sempre. O link do vídeo vai tá aqui na descrição pra que vocês possam clicar e ir lá, deixar o like pro maninho e seguir ele também, tá? Mas eu tinha que mostrar, caras. Eu tinha que mostrar, porque ele é bem diferente do que aquele zelote que todos nós que jogamos encontramos com ele, né? Então deixa eu colocar aqui pra vocês. Saca só, manos. Ó, o cara tava andando. Já meteu uma flecha no ponto fraco do boneco. Já tirou uma quantidade significativa e ele já perdeu... Olha lá, ó, ele já perdeu lá em cima, ó. Um pedacinho da barrinha de estamina. E esse aqui, entre aspas, né, muitas aspas, é mais fácil de matar, porque ele não tem escudo, cara. Olha aí, ó. Ele não tem escudo. E um detalhe, mano. Quer ver? Ó, vocês viram esse... Que o Eivor fez na esquiva? E aí ele aproveita, pá, e atinge. Vamos falar sobre ele. Ah, vamos ver, ó. Deixa ele fazer de novo. Ó, buuuu. Isso aí, caras, eu não fiz no meu teste. E o Shirako fez. Tanto que foi graças a esse... Essa esquiva no momento certo, né? Que dá esse slow motion, buuuu, que o boneco fica vulnerável. Que ele usou como vantagem pra matar aquele zelote que a gente mostrou no último vídeo. Eu tenho, cara, eu tenho quase certeza que isso não é nativo. Isso é habilidade. Por isso que eu e trocentos outros maninhos que jogamos o game, né, nessa build, nós não conseguíamos enfrentar aquele zelote anterior. Porque toda a nossa esquiva não fazia isso. Esse slow motion, né? E aí a gente vai lá e pá, 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 pá. E eu tenho quase que certeza que o Shirako pegou essa habilidade, cara. Cara, agora eu fiquei curioso. Eu fiquei muito curioso. E pode ver isso em Odyssey. Era padrão do jogo. Vocês se lembram? Em Odyssey era padrão. Qualquer esquiva no tempo certo, ele dava esse slow motion, se eu não estiver enganado. E se eu estiver errado, vocês corrigem aí. Mas até onde eu lembro, isso era padrão. Aqui, pelo jeito, não é. Porque eu não lembro do meu boneco ter feito isso durante o teste. Já que... Caraca, velho. Eu posso estar totalmente errado, pessoal. Depois eu vou ter que rever os vídeos que eu tenho do meu teste pra ver se em outro lugar, né, em outro lugar, o meu boneco fez isso. Mas eu não me lembro. A menos que sempre fez. E eu que sou ruim mesmo e não tava fazendo na hora certa, tá ligado? Mas o Shihaku, dá pra ver que ele faz exatamente no momento certinho. Dá esse slow motion, ele aproveita e desce a chibatada sem carinho, mano. Ó. Esse cara não tem escudo? Ajuda. E aí? Ele matou? Galera, eu tô vendo esse vídeo a primeira vez com vocês, tá? Olha lá, mano. Perrou o boneco, cara. O boneco não sabe nadar. Afogou. Morreu. Olha o cara. Massa demais, cara. Massa demais, cara. Massa demais. E olha só, meu. Ele se deu muito bem. Opa, peraí, peraí, peraí. O que ele encontrou aqui? É... Nota... Ah, uma nota... Um... Um documento, né? Volta. É lá, ó. Um documento da ordem. Dicas, né? Dicas da ordem. Talvez pra encontrar aí o próximo. Né? O próximo zelote. Que nem era... Cara, que da hora. Que da hora. Uma runa específica. Um medalhão da ordem. Massa. Chiraco, parabéns. Monstro sagrado. Galera, é isso, tá? Eu queria de qualquer forma, mano. Eu queria mesmo. Tá trazendo isso aqui pra vocês. Logo que o Maninho mandou pra mim. Falou, Calil, olha lá. Tem mais um, tem mais um. Eu vim correndo ver. E já aconselho vocês a... Se inscrever também no canal do Chiraco. Porque qualquer coisa que ele postar lá, assim, Sobre coisas que nós não vimos. É importante vocês verem também, né? Caso vocês queiram. Óbvio, né? Tem gente que não gosta de spoiler, aquela coisa toda. Mas é isso aí. Galera, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter. Agradeço a todos vocês que foram lá. Estão seguindo o canal no Twitter. É o lugar onde eu passo, assim, o maior tempo, né? Nas redes sociais. Converso com a galera. Quem vai lá, tá ligado. Que sempre que possível eu procuro responder todo mundo e tal. Então, não tenha uma continha no Twitter. Cria, cara. Vai lá, rapidinho. Os links estão todos na descrição. Vai ser um prazer ter você lá, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.